Música Estamos aqui no stand da Razer na CES 2014 Como em todos os anos a Razer trouxe algumas novidades para a feira E para falar sobre elas estou aqui com o Vitor Martins Que vai nos apresentar uma das principais sensações da empresa no evento Qual é essa novidade que a gente está aqui ao lado, Vitor? Esse aqui é o projeto Christine É um projeto ainda, a gente não tem ainda data nem preço de quando será produzido Mas é um conceito novo de um PC modular, 100% modular Ele vem com todos os módulos à parte E isso te permite que um usuário comum consiga fazer um upgrade Sem ter o conhecimento técnico de desmontar uma placa-mãe ou tirar uma CPU Então ele tira um módulo, por exemplo, a gente tem três SSDs aqui Você tira um, você coloca outro, a placa de vídeo você tira, coloca outro Ele aguenta até 4 SLI, você troca a CPU, tudo sem precisar ter cabo Sem precisar ter que abrir a placa-mãe Ele não tem ventilador, não tem cooler, ele vem com watercooler Falando do watercooler, eu sei que tem algumas novidades no watercooler dessa máquina modular Você pode explicar pra gente? O watercooler dele é feito à base de óleo mineral Uma substância cara e não é comum ser encontrada em produto de consumidor final Mas de alta performance Então ele permite um máximo de overclocking Sem esquentar, sem fazer ruído, sem nada Outra novidade que é bem bacana É que ele permite com uma tela touch Alternar entre as versões do Windows, correto? Isso, você pode usar dois sistemas operacionais e na frente dele tem uma tela de OLED Ela é totalmente touchscreen, onde você configura e você consegue optar por um sistema operacional ou outro Além da beleza natural do produto Outro destaque é a facilidade pro usuário leigo É conseguir agregar os equipamentos, enfim, fazer um upgrade de forma fácil Você pode explicar um pouco mais como o usuário vai poder comprar as peças individualmente? Como ele faz pra encaixar no gabinete? Então no fato, como é um computador modular, todas as partes vêm por módulos Então eu tenho aqui um módulo de uma placa de vídeo, por exemplo Que se você quiser fazer um upgrade ou você quiser ligar um SLI Você só põe, se você vem atrás, você encaixa no computador a placa de vídeo E ela começa a funcionar sem precisar ter um conhecimento mais técnico Assim que você colocar uma placa de vídeo Mesma coisa pra CPU, memória, Blu-ray São todos módulos que você tira um módulo e encaixa outro módulo E a partir daí ele já tá funcionando sem precisar configurar Ou seja, o usuário leigo compra um computador Pode ser um computador meio que de entrada com uma placa de vídeo E na hora que ele decidir fazer um SLI, ele basta chegar numa revenda RAZE e comprar um módulo como esse que você tá segurando Vamos supor que eu queira um computador nesse com uma placa só da Nvidia Eu vou colocar a placa, amanhã eu quero investir em mais uma placa É só comprar um módulo diferente e colocar e ele aguenta até quatro placas de vídeo Mesma coisa CPU, mesma coisa HD, Blu-ray, SSD, enfim Você pode fazer como você quiser Só plugar ele tá funcionando Vamos às partes mais complicadas Preço, disponibilidade Você tá planejando levar esse produto pro Brasil Como vai funcionar isso? Então, na verdade, isso é um conceito Da mesma forma que o Fiona, há três anos atrás, dois anos atrás, se tornou hoje o Edge Esse é o projeto do Christine Que vai se tornar algo daqui a um ou dois anos Então, é mais um conceito Não tem um preço estipulado dele Não tem uma disponibilidade dele no mercado Então, não tem muito como falar se vai pro Brasil ou se não vai pro Brasil A gente vai tentar levar tudo que sai da Raze A gente tenta levar pro Brasil Às vezes dá, às vezes não dá Tem carga tributária, tudo Mas a gente vai tentar sim Legal Esse aqui foi o Vitor Martins, aqui no estande da Raze Tchau Tchau E aí 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 Obrigado.